Me chamava Dondela e ela é minha Eva Que me faz precária, sem noção, sem noção Eu sou o pescador dela e ela é a sereia Que canta melodias bonitas, lindas, lindas cifras pra mim É summertime, ela me leva com seus beijos pro alto mar E não tem time, nem pra respirar, nem pra falar Falar de amor como seu refém, e a consequência que eu estou tão bem Com seus abraços eu vou além, além É por isso que as mamparas sempre falam por aí Dizem esse moço, tá cheioso, tá gostoso, é por causa dela É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher, essa mulher É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher Amor é sério contigo, eu não sabia o que beijar, eu não sabia o que amar Aprendi contigo, e usar é moda, e ficar contigo, e beijar tua boca é bom Nem que a vaca tosse, nem que o seu filho vira o mar Vou te deixar Falar de amor como seu refém, e a consequência que eu estou tão bem Com seus abraços eu vou além, além É por isso que as mamparas sempre falam por aí Dizem esse moço, tá cheiroso, tá gostoso, é por causa dela É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Essa mulher É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo É por isso que eu me mimo, é por isso que eu me mimo Oh, 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 picture.